Durante a reunião da comissão de saúde, os deputados que fazem parte do colegiado na casa definiram datas para as visitas aos hospitais no interior do estado Nesse primeiro momento, a unidade de saúde escolhida é o Hospital da Mulher, aqui na capital baiana Na sequência, ficou o Hospital Cléreston Andrade e o Hospital da Criança, em Feira de Santana Depois, a Casa de Misericórdia no município de Cachoeira e uma unidade em Santo Antônio de Jesus Nós já tínhamos aprovado algumas visitas, hoje fizemos a definição de calendários Nós tínhamos aprovado a comissão itinerante de saúde, que é a importância da comissão sair daqui da casa e visitar em loco Conversar com a sociedade, conversar, sentir na pele o que a sociedade está sentindo, visitar as unidades hospitalares Sempre com sentido de poder ter a sensibilidade de colher em loco todas as informações, sugestões, críticas Para que essa casa tenha uma sensibilidade maior e dê a sua contribuição para a saúde do estado da Bahia